Eu mando Marcelo pelo retrovisorzinho do carrinho, é um especialista em armas agora, Marcelo é um especialista em armas, o nosso motorista. A gente tá aqui, tão arregando, tem uma hora que a gente tá aqui. Tão arregando, entendeu? Aí é uma coisa bem... Tem cílio com a Rayabusa dele, motoqueiro fantástico, aí tem o jarregado, aí tem o jarregado, aí tem o carlinho lá se preparando, não tem coisa aqui dentro do carro. E aí, rapaziada, 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 aí. Aí, equipe rival aqui, ó, equipe rival aqui, ó, capição aí, ó. Aí, os mercenários, tá ligado? Fala o que você vai fazer com o Marcelo. Irmão, vou dar na cara dele. Oi, gostei. O Gê Cru tá novo ali. Gê Cru tá novo. Não, na boa, o que você vai fazer com o Marcelo direitinho? Fala. A minha intenção é começar, primeiro é o sofrendo, entendeu? Dá bastante tiro, dá de merda. Isso aí. Por último, a gente sabe como é, né? Saco preto, ó. Esse aí, Ano. Esse aí, Ano. Olha a cara de medo dele, cara. Olha a cara, olha a cara de medo dele. O que eu tô fazendo aqui? E aí, ô palhaço, eu quero ver agora. Tá falando, e aí? Ah, só porque eu não tô com medo. Tá, tá peidando? Tá, tá peidando? Meu negócio é contigo, pai. Quer dar de fortinho? Quer dar de fortinho? Caraca, aí, aí, aí. Fiquei até com medo, maluco. Tô tremendo. Tô tremendo de medo, cumpadre. Tô tremendo de medo. Tô parada doida. Aí, não consigo nem filmar, cara. Tô tremendo que eu tô de medo de você, cara. Não consigo nem filmar, maluco. Olha a minha peixeira aqui. Uso obrigatório. Não vai, eu vou pegar o não. Não, eu vou pegar você. Eu vou pegar você, Ano. Tô tremendo. Direito, ó. Aqui, ó, vou. Aqui, ó. Vai vocês dois pela direita, ó. Vocês dois, um. Mas, filho, você vai por lá. Pelo meio, por aqui. Ô, caramba. Você não tem quem quer te voltar. Galera, por favor. Se tiver nenhum, tirem no medo. Aquele, eu tô na roda, filho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem que ir mirar, cara. Tem que ir mirando, cara. Eu também, foi eu. Com certeza, ele teve o maior prazer. Na câmera dele. Não, 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 não. Após, não, 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 não. Você vê o que vai? Eu também. Eu também. Pai, ponto, passo, passo, vai, 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 vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.